O Programa de Educação Tutorial de Sistemas de Informação está promovendo um curso de CSS e JavaScript. As inscrições vão até o dia 11 de junho e para mais informações sobre datas, horários e como se inscrever, acesse o site que está aparecendo na tela. Vitória Londero, para a TV Campus.